Vídeos personalizados do Irmãos Biologa! Parabéns pra você que tá ficando velho para uma caceta! Vídeos personalizados do Irmãos Biologa, suprindo seus amigos e ganhando seu vídeo já! Melhores poderes do Irmãos Biologa Games 2023! Part 3! Importantíssimo! Não se preocupem mais com o Final Fantasy! Vocês não vão jogar o 16, em menos de um ano vai chegar o Final Fantasy Rebirth! Fiquem tranquilos, vocês continuam apenas olhando vídeos pelo Youtube! Nada vai fazer, eu penso ao contrário! Ficar vendo vídeo no Youtube, ficar vendo vídeo no Youtube, Star 20 tá chegando aí! Vídeo! De repente, 30! Pode me chamar de otário! E fica esperando o Adolfo Clube! Tô cansado de esperar! Eu tô ansioso pra jogar no Starfield! Acaba, pelo amor de Deus! Eu tô ansioso! Vai ficar junto com ele falando isso? Porque é só pra provar! O que eu falei, vocês vão ver! Aguarde! O Grande Mentiroso! Tem que acreditar em mim! Então faz o seguinte, joga bombinha ninja! Você não tem bombinha ninja! Eu não tenho bombinha ninja! Eu tenho! Expecto Patronum! Isso aí vai vir um pouco agora! Se eu vou dar uma dica, por que eu vou jogar bombinha ninja? Como é que eu vou explicar se do nada vai estar pronto? Aí eu falo assim, um aceleramento! Não tem, faz e não faz sentido! Aplausos! Você vai ficar lindo com a roupinha combinando que a vovó comprou! ду! Eu, eu! Ou, ou, ou! Terceira divisão! Ou, ou, ou! Númeroete! E venham do Aato Um com mil planetas e outro com a ilha de Manhattan reduzida Mas não tem problema porque o Homem-Aranha também está chegando no Xbox E já temos vídeos e não é CG, é imagem do jogo Que dureza Teto, 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 teto... Cretinho! Teto, 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 teto... Agora você me calou! Você me calou. Teto, 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 teto... FIMICHEIM Tem hora que bate uma tristeza tão grande Ele é de areia porque o Gerasamba é da praia O Gerasamba é da praia Agora o Gerasamba mostra pra vocês A dança do bumbum que pegou de uma vez Adicionar na versão brasileira O Gerasamba Que aí sim representaria o Geras brasileiro É porque se inspiraram nele Mas colocar a skin dele Pelo menos seria mais interessante Até porque a gente sabe que vai ficar perfeito Veja ali Relaxa, relaxa É versus mortal combate Relaxa, relaxa É versus mortal combate Eu não estou suportando mais Se você na terra conhece alguém Que derreteu a USB Me avise Ninguém supera realmente Rodrigo, o Xbox Quando se trata de jogo velho Now the world don't know To the beat of this one What can we rise to you? Como eu tinha dito Ontem comecei a adaptação aos 30 FPS As primeiras duas horas foram terríveis Mas depois de umas quatro horinhas de gameplay Já comecei a me adaptar legal Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Eu vou fazer isso Durante um mês Até o lançamento do GOT Larion não consegue otimizar Baldur Gate no Série S O que os cajitos falaram? Incompetência da empresa Bethesda não consegue 60 FPS No Série X Decisão artística Por isso o Xbox é melhor que o Playstation Faltou energia E os sonistas estão sem poder jogar videogame Porque o controle é a bateria E a bateria dura pouco Quero saber qual é o Xbox que ela está jogando Que funciona sem energia Eu acho que eu sei Rodrigo A gente fica aqui limitado Mas ela está jogando o Xbox Série X Pro Novo? Novo Ele vem com a TV Atrás você bota 16 Pira Duraceu Grande Entendeu? E joga à vontade Entenda por que será o fim Da Sony com o Star 30 Colocou aqui 4K 60 frames Errou! Colocou 10 mil planetas com vida Errou! Zero bugs Tem que acreditar em mim E 100% otimizado Tá aí a prova que ele errou em tudo Ainda que você não esteja vendo Nesse momento Deus está aumentando as suas forças Renovando a sua fé Porque em poucos dias Vêm coisas grandes pra sua vida O milagre que você tanto espera E tem pedido a Deus O Senhor diz Eu vou entregar em suas mãos Em poucos dias O dia que eu vou acabar Com todo esse sofrimento Tem tirado teu sonho E tem tirado tua paz Então você acredita em milagres Optimus Prime Optimum Pride Crianças Não usem drogas Isso aqui é Optimus Prime O cachaceiro da Galaxia O que mais impressionou Foi esse robô Puta que é o Optimum Pride Puta que é o Optimum Pride Que Optimum Pride A cachaça já se apoderou de ti Starfield será lançado Praticamente perfeito E sem bugs E as pedras aparecem Até que ele chega no momento Que ele bate Numa parede invisível Como o jogo vai rodar no S? Como que um jogo desse Vai rodar no S? Você sabe diferenciar Starfield De um jogo desse Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Obrigado Jesus do espaço Pelo galáxio Chegou o dia Esse dia maravilhoso Estamos comemorando Finalmente a chegada De StarTree Da o Xbox Todos os reviews Do dia de estreia 9, 10, 9, 10 Aí a higiene Brasil Dá 9.5 E a higiene americana Nota 7 Praticamente sem bug É verdade Você é linda Mais que demais Estar longe Vamos dar seu jogo aí Estar triste Estar estresse Estar vergonha Aposta 1 Aposta 2 Aposta 3 São macaco Macaco É um protótipo Do que eles prometeram Então se é 60% pronto Minha nota é a nota 6 O sonho acabou E mais importante O jogo que é o GOT Agora sabe como vai ser o nome? Estar longe De ser GOT Bom, aí agora você me calou E até mais No A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL